O jogadorzinho é muito competitivo, muito combativo, que vai lutar pela vitória até o último minuto, certamente, até porque, como tu disseste, vem de uma vitória muito moralizadora contra a outra equipa B e procura a sua primeira vitória fora de casa, mas não vai ter tarefa fácil, porque vai encontrar um adversário também moralizado, que vem numa onda de bons resultados e que muito dificilmente alguém ultrapassará com facilidade, porque também queremos muito ganhar, queremos muita vitória, dar a vitória aos nossos adeptos e mantermos também na onda de bons resultados. Sim, já tinha consciência do que esta equipa podia dar, tanto pela sua qualidade como pelo espírito de união que temos entre nós, no nosso plantel, e quando aconteceu isso no jogo passado, a expulsão, logo aos 20 e poucos minutos, tive essa convicção e a certeza de que poderíamos conseguir um resultado positivo, até porque existe, de facto, um grande espírito de sacrifício incutido no plantel, e sei perfeitamente que somos capazes de alcançar tudo aquilo a que nos propusemos, mesmo com algumas adversidades, como foi no último jogo. Legenda Adriana Zanotto